Uma estrela desceu de lá no céu E num facho de luz, iluminou Pousou dentro de mim, pra fazer tudo se acender Estrela cadente que subitamente me fez renascer Mais um dia essa estrela me descobriu Regressar pro lugar onde nasci Foi pra beira do mar, se deitou, se deixou levar No gesto de puma, no floco de espuma, quando tu voltou ao ar Ida no céu onde está, vez por outra ela vem A alma serena me visitar Nem num sonho bom, nem num despertar Num lampejo de inspiração Num raio de sol Num calmo luar Numa doce recordação Uma estrela desceu de lá no céu E num facho de luz, iluminou Pousou dentro de mim, pra fazer tudo se acender Estrela cadente que subitamente me fez renascer Mas um dia essa estrela me descobriu Regressar pro lugar onde nasci Foi pra beira do mar, se deitou, se deixou levar No gesto de puma, no floco de espuma, quando tu voltou ao ar E lá do céu onde está, vez por outra ela vem A alma serena me visitar Nem num sonho bom Nem num despertar Num lampejo de inspiração O raio de sol O raio de sol Num calmo luar Numa doce recordação Vem num sonho bom Vem num despertar Num lampejo de inspiração Um raio de inspiração O raio de sol O raio de sol Num calmo luar Numa doce recordação Obrigado.